Fala galera! Vacina do coronavírus, que não é aplicada no braço. Pode isso? É, tem muita gente se perguntando por que a imunização é feita em outras partes do corpo. A dose é intramuscular, ou seja, direto no músculo. O efeito é o mesmo, independente do lugar, tá? No portal a gente explica o porquê. Indo pra Itajaí, os trigêmeos que perderam a mãe depois do parto seguem ganhando assistência da comunidade. Dessa vez eles foram fotografados com tema especial de inverno. Diz aí, são modelos ou não são? Pra cestar, senta que lá vem curiosidade. Os astronautas da Estação Espacial Internacional decidiram fazer um crepe diretamente das estrelas. O resultado é uma receita chamativa e bem consistente por causa da gravidade zero. Ótimo final de semana! Segunda tem mais!